Gente, do nada, saindo da comida, onde a gente veio parar? Meu Deus do céu! E a Pérola Reis, ó, de longe já viu o caminho. Ai, meu pai eterno! Já tava pulando já, hein? Olha lá! E aí, Loi? Aqui, deixa eu dar uma filmada aqui. Se eu soltar, vai acabar. Se eu soltar, vai acabar. Que bosta, hein? Isso aqui você não é uma imprensa. Esse aqui é o Instagram. Isso aqui, se eu soltar, acabou. Vai, Renault! Não sabe! A Ferrari não vai, não é a Ferrari. Bicicleta sabe, mas carrinho não sabe, hein? Cadê? 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 Tiago, Tiago, Tiago Meu Deus do céu, a brincadeira está ficando séria Tiago, 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 Tiago Tiago, Tiago, Tiago Tiago, 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 Tiago Tiago, Tiago, Tiago Tiago, Tiago